Estamos aqui num sítio bastante conhecido, umas pontes que representam cada estátua destas, representa uma das repúblicas soviéticas. Isto é a área de exposições de cada uma destas repúblicas soviéticas. A CIDADE NO BRASIL Por exemplo, ali entre as árvores temos o pavilhão da Arménia. Não se consegue ler, por causa da árvore que temos altos momentos.